E aí pessoal, como é vocês? E hoje com a nossa série de Stardew Valley. Bom pessoal, hoje nós vamos continuar a nossa saga aqui, e amanheceu chovendo como no último episódio nós vimos. Antes de qualquer coisa, vamos olhar aqui a TV, vamos olhar a previsão do tempo, amanhã vai ser um lindo dia ensolarado. Ok, vamos olhar aqui a nossa sorte. Os espíritos estão de bom humor hoje. Eu acho que você vai ter um pouco de sorte extra, é. Espero que sim. Eu sei que tem como ter muita, muita sorte, então eu não vou aproveitar para abrir os geodos. O Robin falando, eu sei que você tem um monte de pedras espalhadas ao redor da sua fazenda. Se tiver alguma sobrando, você pode construir um poço. Poços podem ser colocados por toda a sua fazenda e servem como lugares convenientes para encher seu regador. Tô, tô, tô sabendo legal. Passe na minha loja com 75 pedras e mil de gold quando estiver pronto. Robin. Não Robin, eu não tenho dinheiro, nós somos pobres, você deveria entender isso. Você poderia dar de graça, a gente já zoou a nossa casa, que a nossa casa é um tanto quanto, abre aspas, rústica, fecha aspas. Enfim, coisas que nós temos para fazer hoje, vamos passar basicamente o dia todo na mina. Guardar coisas que nós não vamos precisar lá. Esses três itens eu acho que são o suficiente. Mais coisas, precisamos entregar mais um presente para Abigail e tecnicamente é isso. Não temos mais muita coisa para fazer. Talvez passar lá na praia, catar umas conchas, passar lá nos locais, nos spots do jogo de... Estou esquecendo o que eu estava falando, de drop de itens para a gente ganhar um dinheirinho. Mas tirando isso, mais nada para fazermos. Por que eu não vou entregar o presente para Abigail hoje? Porque eu não tenho um presente interessante para entregá-las. Então, se der tempo, eu entrego o presente. Mas primeiro a gente tem que achar o presente na mina. Então, talvez uma ametista já serve de bom uso para ela. Ela gosta bastante. Enfim, vamos chegar aqui na parte superior do mapa. Eu peguei o caminho mais longo da mina, que é aqui por baixo. Poderia ter cortado todo esse caminho, mas enfim, costumei de ficar andando por aí. O problema também é pegar os mais cinco andares, pelo menos, para a gente poder encontrar mais uma parte do elevador e um checkpoint na mina. E tomara que a gente encontre lá uma espada nova, quem sabe, quem sabe. Vamos aproveitar para entrar aqui no elevador, andar 10, décimo andar. E vamos aproveitar para descer para o décimo primeiro. Já temos aqui uma slime. Essa espadinha aqui é muito ruim. A gente podia achar uma, sei lá, só de brinks. E acabei de perceber que eu cometi um erro. Eu devia ter trazido comida. Porque se a gente começar a morrer, agora é tentar sobreviver ao máximo. Mas sim, vamos quebrando essas pedras aqui próximo. Que sai, sai slime. A gente vai achar a escada inicialmente. Prontamente, não sei outra coisa por aqui. Opa, um geodo ótimo. Ai, esse bicho é muito. Mas é muito chato, sabe? Sai daqui. Sai, sai, sai. Ah, mas a abelha vou morrer. Não, isso tá pegando, tá batendo. Toma. Toma, meu Deus, que abelha. Que espada bosta, tá ligado? Tem umas espadas aqui que é HK, é hitkill. Ai, outra. Não, não, sai. Sai, sai, sai. Sai, bicho chato. Toma, toma. Nossa, outra, tá ligado? Sai, sai. Deve estar ouvindo todos os cliques do mouse. Falei errado mesmo. Olha a vida que a gente perdeu. Meu Deus. Toma, que a gente não morra, por favor. Senão a gente vai perder um dia inteiro. Opa, a escada, ótimo. Opa, um quartzo. Se não me engano, ela gosta de quartzo. Quartzo, eu acho que ela gosta bastante de quartzo. Eu espero que sim. Mas se a gente encontrar uma metista, é um pouquinho melhor. Tá vendo? Essa metade já tá basicamente cheio, porque... Opa. A gente não tem uma bolsa melhor. Vai se fazer o quê? Esse mosquito, esse morcego, sei lá, ele é pacífico. É só a gente deixar o saco dele, que ele deixa nóis de boa. Então, eu gosto dele. Escada. 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 Não, sem escada. Tem mato aqui dentro, tá ligado? Escada. 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 Escada, por favor. Bom, a gente tem que ter bastante energia. É, o problema de não trazer comida é que se a energia acabar, a gente tá perdido aqui dentro. Ai, é um bicho. Que susto. Beleza, aí ficou lá de boa. Não vou matar ele, não. Deixa ele soar, ver o que ele vai vir do lugar dele. Beleza, quebra. Vou ter que quebrar todas as pedras pra aparecer a escada? Escada. Escada. É que, se eu não me engano, tem umas escadas que ficam nos bichos, então... Talvez eu seja obrigado a matar algum. Se eu não me engano, fica com esse carinha aqui, ó. Eu espero que fique. Morre, bicho feio. Opa. Ali é HK, né? Aquele bichinho ali. Toma. 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 Ô, bicho resistente. Sai daqui. Beleza, a escada tava nele. Vou pegar o item aqui e vamos descer. Ó, precisamos achar a escada rápido pra gente já salvar o checkpoint aqui. Comecei a tocar uma musiquinha muito bonitinha e muito relaxante ou muito sinistra, depende do seu ponto de vista. Mas acho que é mais bonitinha do que sinistra. Quebra, quebra tudo. Bom, só meio dia ainda. O problema mesmo é energia. Então, ufa, escada. Beleza, então um salvo aqui no checkpoint. Aí, ótimo. Quem sabe, podia já, sei lá, uma escada do lado da escada. Sai de mim, slime. Ainda bem que da espadada não cansa, então menos mal. Já chamo carvão. Carvão é bom. Eu espero que a Abigail realmente goste de portes. Aí, outro bicho desse, não... Por favor, tem a escada contigo, então. Pelo menos isso. Ai, droga. Tem esses bichos aqui que se a gente fica aqui em cima, ele vem dar dano na gente. Sai, sai, sai. Ah, slime não. Ninguém te chamou na treta, slime. Ah, não tá lá. Ótimo. É isso aí. Porque a vida é justa, né? Vamos ver. Acha a escada. Só uma escada. Escada. Uh, escada. Obrigado, senhora escada. É isso aí que nós gostamos, entendeu? Quebrou a pedra. Escada, ó. Não precisa esperar a gente morrer, né? Ah, será que dá pra comer isso? Nossa, dá menos dois de energia. Nossa. É, vamos ter que vazar. Droga, eu não queria vazar. Vou quebrar esse... Esse treco aqui. Dá pra quebrar a espada. Vou pôr um carvão. Pra não ir embora, vamos dar um rolê inteiro aqui no negócio. Vai que tem algum item por aqui, sei lá, né? Dando sopa por aí. Que nem eu já perdi muito item dando volta em caverna. Vamos tomar, aproveitar pra tá aqui. Opa! Opa! Não, ninguém me segue. Sai daqui. Putz, o que que eu vou dropar agora? Ah, slime é um slime que a gente já tem, né? Sai, sai, treco. Esse bicho é muito chato, adicionou. Beleza. Cristal terrestre. Pode ser bom pra entregar lá no museu. Ah, droga. Abelha não, velho. Ah não, já era, já era. Sai, só sai, só sai, só sai. Só corre. Essa abelha quase matou a gente no começo. Vambora. Beleza. Depois a gente conseguiu descer esse encontro, só vamos ao checkpoint. Então, beleza. Já tá chovendo. É verdade, tá chovendo. Derp. Bom, 12h20, eu não sei onde a Abigail está. Eu também não olhei pra ver onde ela tá. Talvez ela esteja aqui com o Sebastião. Vamos dar uma volta aqui na casa dele. Se ele estiver aí, eu vou ficar muito triste, sabia? Porque, né? Sebastião tá larico. Enfim. Mas cuidado pra gente não dar dano em bater em nada, pra gente não perder energia. Ok. É bom mesmo, Sebastião. Fica suavão aí. Talvez a Abigail esteja na casa dela. Esse é o problema, porque se ela estiver no quarto dela, A gente não é amigo, a gente não tem dois corações com ela ainda. Aí fica difícil da gente conversar com ela, porque a gente tem que esperar ela sair de lá. Se ela não sair, a gente perde o dia inteiro e não consegue conversar com ela. Antes de qualquer coisa, vamos vir aqui no museu, ver se tem algum item que a gente não entregou ainda. A gente aproveita e deixa com o Hunter, o Gunter, aliás. O Hunter é o do FIFA. Enfim. Vamos descer por cá, por cá, aqui. E aí, Gunter, meu filho. Vamos dar para o museu. Coisas que os senhores não têm. Tem isso? Não tem, não tem. Então, a gente tá deixando aqui. Vocês têm isso? Não tem. Então, toma. Opa, recompensa. Mas vocês também não têm o quartzo. É, Abigail, eu vou ter que doar para o museu. Então, vamos pegar a recompensa aqui e escolher recompensas. Receita de sementes antigas. Sementes antigas. Beleza, vamos plantar. É, Abigail, a gente vai ter que deixar para o próximo dia, né? Infelizmente, nós tivemos que doar tudo para o museu. Mas como a gente só pode entregar dois presentes por semana, por isso que eu entreguei. Se fosse no último dia da semana, provavelmente eu não ia entregar para o museu. Mas, enfim. E eu acho que eu também não ia conseguir encontrar ela. Quer ver? Sabe o que eu falei? Ela tá, tipo, aqui. Mas ela não tá. Mas, irmão, assim, vamos dar uma volta lá. Só para conversar. Conversar ajuda a aumentar os corações. E aí, Pierre. Sementes à vendas. É isso aí. Entra aqui, a gente invade, porque... Aqui é nós. Ela não tá aqui, porque não dá para ver. Aqui tá a Carolina, se eu não me engano. É isso aí. Coisas por aqui. A Abigail não tá em casa, não. Infelizmente. Ok. Bom, vamos lá nos nossos spots de drop. Vamos lá na praia. Depois lá no sul da cidade. Eu nem sei se é sul, mas eu vou falar sul porque é lá embaixo. Somente porque o cara disse que a gente talvez teria um pouquinho de sorte, né? Talvez catar uns bastante itens lá, ficar rico. Porque não vai acontecer isso. Infelizmente, a gente tá com o inventário um bocado cheio. Mas vamos ver. Ah, no último episódio eu comentei lá do carinha que aparece só quando chove na praia. Tá chovendo. Vamos aproveitar para ver. Então vamos conhecê-lo. Olha que maravilha. Tem uma grande coisa chamada-se nada. Pelo menos desse lado tem, né? Custou três vezes as madeiras. E nada. É isso aí. Aqui o carinha que eu comentei com vocês. Ele não fica aqui. Ele não fica aqui, ó. Ele fica aqui. Vamos conversar com ele. Velho marinheiro. Eu tenho esse velho amuleto para vender. Mas algo me disse que você ainda não tá pronto para ele. Então é um amuleto para poder se casar. Então a gente não tem descolações com ninguém. Então é desnecessário ele querer vender para a gente. Então pelo menos que eu tomo um amuleto do marco. Que pelo menos eu espero que tenha um preço bom. Sei lá, uns mil gold. É óbvio que não. Vai ser, sei lá, dez gold. Mas vamos lá no nosso spot de cebolinhas. Subir aqui. Para a parte central de Stardew Valley. Vamos aproveitar para vim por aqui. É, é um caminho bem longo para... Pegar essas coisas. Mas se eu não me engano, na primavera já não... Não, aliás, no verão já não tem mais aquele spot de cebolinha. Se eu não me engano, só funciona na primavera. O máximo que eu cheguei foi no outono. Depois eu comecei a série. Depois que eu me matai para não ser jogar. E que eu não sei se o inverno funciona. Mas eu acho que não. Porque no inverno normalmente não dá nada. E se eu não me engano, no inverno a gente não planta. A gente não consegue. Mas eu não sei. Às vezes tem planta de inverno. Enfim. Quando chegar, a gente descobre. Vamos ver por aqui. E algumas cebolinhas por aqui. Beleza, só 4 cebolinhas. Dá para a gente vender por uma boa grana. Sei lá, uns 60 gold. Eu espero. Mais nada? É, mais nada. Então vamos voltar para cá. Já são 7h20. Nós ficamos sem encontrar Abigail. Sem entregar o presente. Mas pelo menos a gente conseguiu ir na mina. Catar os itens para o museu. E conseguimos a recompensa. Sementes antigas. A gente aproveita para plantar ela também. Bom que a espada a gente pode destruir tudo. Porque ela não gasta energia. Então. Ponto positivo para a espada. São 7h40. A pessoa que trabalha no Cidia deveria estar dormindo, né? Fazendeiro, né? Não é personagem. Mas enfim. Vamos subir por aqui. Por aqui. E vamos para lá. E... Estamos chegando. Se eu não batesse na pedra, nós estaríamos. Vamos plantar aqui. Droga. Espera aí. Vamos vender as coisas que nós não precisamos. Vende. Vende. Guardar as coisinhas aqui. Pegar o que nós precisamos. Isso. Isso. E isso. Beleza. Assim a mochila fica muito mais difícil. Tem que ficar tirando o item tudo da hora. Aí plantamos a semente que eu não sei o que vai dar. Mas enfim. Olha. São 8h30. Vou terminar esse vídeo por aqui, tá galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Antes de tudo vamos ver o lucro que a gente teve. A gente está com 1.046 de dinheirinho. Olha. Deu 192. Ok. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau.